Olá, turminha! Na nossa aulinha de linguagem iremos revisar as ogais maiúscula cursiva, o A e o E. Sabemos que encontramos em vários nomes de pessoas, lugares, entre outros, não é isso? A tezinha preparou uma musiquinha bem interessante. Vamos lá? Letra A, letra A, aonde está? Está aqui. Com a estreva Lex, com a estreva Arthur, muito bem, parabéns. Letra E, letra S, aonde está? Está aqui. Com a estreva Eva, com a estreva Elma, muito bem, parabéns. A tezinha também preparou um videozinho e vocês, depois que assistirem, vão realizar as atividades, certo? Com o apoio da família, ok? Tchau e até a próxima aula. Agora, meus pequenos, vocês irão observar a escrita das ogais maiúscula cursiva, o A maiúsculo e o E maiúsculo, sempre começando do pontinho de partida. Vamos começar da letrinha A. Observem o A maiúsculo, ele é grande e não fecha a bolinha. Vamos fazer agora o E. Ele também é grande, observem. Certo? A maiúsculo e E maiúsculo cursivo. Gostaram? Acredito que sim. Aguante, crianças!